Os governos paulista e federal chegaram a um acordo para tirar do papel a ligação submarina entre Santos e Guarujá. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o presidente Lula, além do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O encontro selou a paz entre Tarcísio e Lula, que recuou da ideia inicial de fazer a obra que integra o Programa de Aceleração do Crescimento, sem a participação de São Paulo. O projeto é considerado maior da atual versão do PAC e tem custo inicial orçado em R$ 6 bilhões. O túnel deve ter 860 metros de extensão, seis pistas e vai passar por baixo do canal que separa as duas cidades. Hoje, a travessia só pode ser feita por balsa ou por 43 quilômetros de estrada. A expectativa é de que o anúncio da parceria para a construção do túnel, com o detalhamento da participação de União, Estado e iniciativa privada através de uma PPP, seja feito nesta sexta-feira.